Olá, boa noite pra você. Foi enterrada esta tarde no cemitério de São Sebastião do Passé, na região metropolitana, a dona de casa, Adriana Silva de Carvalho, de 33 anos. Ela morreu ontem, depois que o ônibus em que estava foi atacado por um grupo que saiu de um matagal e disparou contra o ônibus. Outras dez pessoas ficaram feridas. Uma delas ainda está internada no Hospital Geral do Estado e é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com Diana Matiasi. Oi, Diana, boa noite pra você. Já se sabe o estado de saúde desse ferido? Oi, Ricardo, boa noite pra você, boa noite a todos. O ferido é o Adailton Santos de Souza, de 37 anos. Ele foi atingido na coluna e pelo que nós conseguimos apurar aqui no hospital, ele passou por cirurgia e agora o estado de saúde dele é estável, ele está se recuperando na enfermaria. Nós não tivemos informações de quando ele vai receber alta. Ele é o único dos feridos que ainda está internado. O outro ferido é o Wilson Santana Barreto, de 37 anos. Ele era um motorista do ônibus, foi atingido no queixo e recebeu alta hoje à tarde pra acompanhar o enterro da esposa em São Sebastião. Mas a família dele disse que ele ainda precisa passar por uma cirurgia, então ele deve voltar amanhã aqui pro hospital pra ser internado. A filha dele, de 16 anos, também foi atingida no braço, mas já recebeu alta. Esse atentado aconteceu ontem em São Sebastião do Passé e a repórter Andréa Silva esteve lá hoje, conversou com as pessoas. A gente acompanha agora na reportagem. Tô aqui no Oronego aqui, aconteceu uma tragédia aqui, um ônibus vindo de São Sebastião pra ir pra festa, uns vagabundo no meio de caminho, picado de fogo no ônibus. Rapaz, balhou um bocado de gente. A gravação de áudio foi feita já no Hospital Municipal de Candeias, minutos depois do crime. O ônibus saiu de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, pouco depois das sete da noite de ontem. Era um transporte fretado por amigos, quase todos os vizinhos do bairro Urbis 4, que decidiram ir para o Sebastião do Passé, num trecho da BR-110, altura do bairro Patrício Dório, o ônibus foi atacado. Foram vários disparos que perfuraram a lateral, janelas e também o parabrisas. O homem tem medo de mostrar o rosto, já que até agora, nem a polícia sabe o que motivou esse ataque. Passou van, passou ônibus, e aí, quando o ônibus dele passou, que começaram a atirar no ônibus dele. Mas é estranho, porque assalto, não foi assalto. Se fosse assalto, mandava ele parar o carro. Só fizeram atirar. O motorista presta serviço a uma empresa de transporte, mas ele é dono do ônibus. E já costumava fazer esse passeio para uma cidade vizinha outros anos. Levava os moradores, os vizinhos aqui do bairro. Deu lugar para ela sentar exatamente aqui neste lugar. Foi onde a Adriana foi baleada e não resistiu. A jovem, de 33 anos, deixa três filhas, de 9, 13 e 16. A mais velha também ficou ferida no ataque ao ônibus, mas sem gravidade. O marido dela, que é o motorista, o Wilson Santana Barreto, levou um tiro na boca. E mesmo baleado, e vendo que a mulher estava gravemente ferida, conseguiu dirigir mais de 20 quilômetros, até o hospital de Candeias. Dona Norma, hoje vai ter que enterrar a Nora e quase perdeu o filho. Mas ainda teve forças para ver de perto as marcas de bala no ônibus. Era madrugada, quando ela recebeu a notícia de uma tragédia em família. Estava cuidando das duas netas, que perderam a mãe, num crime ainda sem explicação. Ela morreu no braço dele, do cobrador dele. Aí eu não sei, não sei, ela tem 33 anos, três filhas, a caçula tem 9 anos. Com relação às investigações, a Polícia Civil disse em nota que os investigadores de São Sebastião e também do Núcleo de Inteligência estão apurando o caso como uma tentativa de assalto aos passageiros, mas como o motorista não parou o veículo, os criminosos atiraram, a Polícia Civil também disse que testemunhas estão sendo ouvidas e a Polícia Militar disse que está trabalhando com a Polícia Civil para identificar os suspeitos, mas que até agora ninguém foi preso. Ricardo.